O estado em que ficou o carro que transportava o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna mostra bem a violência do embate. Um acidente que o deixou com vários traumatismos, incluindo na face, mas não foi confirmado qualquer traumatismo craniano. Mário Mendes e os outros três feridos foram levados para o Hospital de São José. Ainda está a ser sujeito a exames e deve ter que ser operado. Entretanto, o ministro da Administração Interna já esteve no hospital a visitar os feridos. O choque ocorreu a meio da tarde e entre duas viaturas do estado. A do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que cruzava a Avenida da Liberdade em Lisboa, e a do presidente da Assembleia da República, que descia a avenida. Nesta última não seguia já em gama apenas dois motoristas. De acordo com testemunhas que estavam no local, o carro de Mário Mendes seguia com o uso de emergência na altura do embate. As primeiras pessoas a prestar assistência foram elementos da PJ de Setúbal, que estavam a passar no local. A avenida teve o trânsito cortado nos dois sentidos, que só foi reaberto ao final da tarde.